Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiano, professor de História e Geografia. Então, nesta aula de hoje, quero iniciar compartilhando com vocês uma mensagem que fala o seguinte, não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12, 2. Então, pessoal, nesta aula de hoje, nós vamos fazer as correções das atividades, ok? Então, vamos lá, vamos iniciar com a atividade de fixação. Questão 1. A civilização egípcia teve seu crescimento fortemente vinculado aos recursos hídricos, fornecido pelo rio Nilo. Descreva a famosa frase do historiador Erótodo, o Egito é uma dádiva do rio Nilo. Resposta. Tomando conhecimento dos sistemas de cheias deste grande rio, os egípcios organizaram uma avançada atividade agrícola, né? Que garantiu o seu sustento de um grande número de pessoas. Então, complete as lacunas, né? Letra A. O continente onde localiza o Egito é continente africano, né? Questão B. O rio que banha o Egito é o rio Nilo, né? A letra C. O líder político é o faraó. O sistema de governo, né? Do antigo Egito é teocrático, né? Vamos lá. Questão 3. O Egito é um estado forte e centralizado, mas sabemos que no início da formação do Egito não era essa a forma em que ele se denominava. Como era o Egito antes da unificação e como se chamavam os líderes? Então, por volta do ano de 3.500 a.C., o Egito antigo ainda não existia como estado unificado. Na verdade, a região era composta por várias tribos, né? Que habitavam as margens do rio Nilo, né? Essas tribos eram formadas por clãs familiares, né? Que eram unificadas em pequenas confederações tribais, né? denominados nomos, né? E cada nome cultuava uma dignidade específica, mantendo assim uma organização política-religiosa, independente das vizinhas. Os líderes eram chamados de nomarcas, né? Em geral, eram escolhidos entre os chefes dos clãs. Questão 4, né? A maior parte da população egípcia era construída por camponeses, né? Questão 5. A economia é um termo aplicado no que tange à antiguidade oriental, né? Como uma característica comercial, com vendas e compras de produtos, tendo esse termo em mente, desenvolvam uma frase que tenha como argumento a seguinte pergunta. Qual foi a base da economia egípcia? Então, a base da economia egípcia foi a agricultura e o comércio, né? Pelo rio Nilo, feito com os povos próximos do Egito. Questão 6. O rio Nilo foi fundamental para o desenvolvimento da civilização egípcia. Sem ele, os egípcios não teriam construído um império tão grandioso, né? Com base nisso, respondo as questões abaixo. Letra A. Qual a influência do rio para a agricultura? E como os egípcios lidavam com o regime das cheias periódicas no rio? O rio Nilo foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura no Egito Antigo, pois suas margens eram muito férteis. Para melhor aproveitar os benefícios do rio, os egípcios passaram a acompanhar seus períodos de cheias e seca e organizar o cultivo a partir delas. Nas cheias deixavam o solo descansar e se fertilizar. Na seca, plantavam nas terras fertilizadas pelos humus trazidos pelo rio. Letra B. De que forma os egípcios melhoravam o aproveitamento das águas do rio para conseguir boas colhetas? Letra B. Para melhor aproveitar as águas do rio, os egípcios desenvolveram um sistema de canais para distribuir a água pelo vale e construíram diques para barrar a força da correnteza. Letra C. Que outras utilidades o rio Nilo tinha para os egípcios? Letra C. Os egípcios também utilizavam o rio Nilo para o transporte. Letra C. Questão 7. Observe a imagem e responde. Letra A. Qual a atividade representada na pintura? A atividade representada na figura é a agricultura. Letra C. Qual era a importância da atividade para a população egípcia? Letra C. A agricultura era uma atividade muito importante para os egípcios, pois era dela que tiraram os alimentos para se sustentarem e os produtos para realizar o comércio por meio de trocas. Letra C. Como era a vida dos camponeses? Letra C. No Egito, os camponeses trabalhavam muito e ficavam apenas com uma pequena parte da produção, pois a maioria dela ia para os donos de terra e para o pagamento de imposto. Além disso, durante as cheias do rio Nilo, eram convocados pelo Estado para trabalhar em obras públicas, como construções de canais, templos e pirâmides. Letra C. Nos tempos de guerra também eram convocados para lutar no Exército. Letra C. Atividade da página 75. Questão 4. Aponte as principais características da região egípcia e sua importância na manutenção do Estado. Os egípcios eram polenteístas, cultivavam vários deuses e acreditavam na vida pós-morte. Os deuses tinham forma humana e animal e representavam elementos da natureza. E a religião é importante para o Estado porque justificava o poder do faraó, que era considerado como um deus vivo e dos sacerdotes. 5. Escreva uma frase explicando o que é a teocracia. É uma forma de governo em que o governante é considerado como uma divindade ou um representante dos deuses. Questão 6. Considerando a função do escriba, procure avaliar por que saber ler e escrever era atividade valorizada no Antigo Egito. Ok? É uma resposta pessoal. A escrita servia ao controle da produção e do comércio. Assim, os escriba tinham uma função administrativa, o que lhe garantia uma posição privilegiada na sociedade. Questão 7. Letra A. De maneira geral, como se apresenta a questão do analfabetismo no Brasil atual? Como? O Brasil ainda possui uma grande quantidade de analfabetos. Cerca de 11,5 milhões de brasileiros não sabem ler letra B. Em sua opinião, é importante saber ler e escrever hoje? Justifique sua resposta. Então, essa é uma resposta pessoal, mas vocês podem colocar nesse mesmo sentido. Por meio da leitura, tomamos contato com informações importantes a respeito de nossa sociedade e cultura. Podemos também expressar o que pensamos e nos comunicar com as pessoas por e-mails, redes sociais, telefones, celulares, cartas, entre outros. Ok? Então, pessoal, vamos finalizar a aula por aqui. Qualquer dúvida com relação a essas atividades, eu estarei de plantão na plataforma ou até mesmo aqui no grupo, pelo WhatsApp. Ok? Então, até a próxima aula e até mais! Tchau! Tchau!